Música Então galera, acho que dá pra começar já. Valeu. Então, palestra, esse é o título da página, se o servidor aguenta o coração, porque na verdade essa é a pergunta que a gente vai tentar responder durante a palestra. Primeiro vou falar um pouco quem eu sou. Sou o Flávio Amieiro. Vocês vão me achar em quase qualquer lugar da internet com esse nome assim, sem espaço, minúsculo, tudo junto. GitHub, Twitter e tal, eu sou esse cara aí. Eu trabalho na Decode com o Henrique Bastos, o Tiago e o Bernardo. A gente trabalha lá com o web também, então isso faz parte um pouco do nosso trabalho, essa palestra é um pouco do resultado de uma pergunta que a gente tinha, que a gente queria responder pra gente, e a gente, fruto dessa coisa foi isso aqui. Então vamos começar. Escalar, o pessoal fala muito de escalar, né? Todo mundo fala, minha aplicação tem que escalar, não sei o que e tal. Só que o problema é o seguinte, nem todo mundo é, sei lá, o Google ou a Google.com, entendeu? Quando você começa a fazer uma aplicação web, você começa a pensar, pô, tem que aguentar 10 mil requisições simultâneas e não sei o que, blá, blá, blá. Só que, na verdade, nem todo mundo precisa disso, entendeu? E o que a gente vai tentar fazer aqui é saber o quanto a gente consegue aguentar, entendeu? O quanto o meu servidor suporta, porque com isso eu posso dizer se é o suficiente para o que eu preciso ou não. E eu acho que essa é a pergunta que tem que ser respondida. Não é se eu consigo escalar, entendeu? Não é se eu consigo fazer, ter um banco de dados numa outra máquina e fazer charge em isso e aquilo. De repente não é disso que eu preciso, entendeu? De repente um servidorzinho lá barato, num serviço de hospedagem desse qualquer, soluciona o meu problema, tão bem quanto ter uma estrutura na Amazon lá, não sei o que e tal. E o que você consegue é, com certeza, diminuir o seu custo, porque se você já começa de início pensando numa estrutura mega complicada, na nuvem, na Amazon, não sei o que, não sei o que lá, você vai ter um custo, um overhead muito alto de manutenção. Você vai ter que preparar essa infraestrutura, você vai ter que ter um esquema de deploy muito mais complicado, não sei o que. Então, se você consegue responder a pergunta do quanto você aguenta, você não precisa de cara escalar, entendeu? Deu escalar, passa a ser um problema que você consegue adiar a solução. Você consegue resolver outras coisas antes. E aí, vem a parte do buzzword bingo, para a galera que gosta de buzzwords. O que você consegue quando você mede o seu servidor? Quando você consegue entender o quanto ele suporta? A primeira coisa é, você consegue fazer melhor gestão de custos. Ou seja, o quanto eu preciso gastar com o servidor. Porque é aquele negócio, se eu sei quanto de audiência eu tenho, eu consigo muito claramente, e eu tenho as medições lá, eu consigo olhar para o meu servidor e dizer, não, se eu for atender 5 mil requisições por segundo, esse servidor aqui aguenta. Beleza, eu posso gastar na conta ali, entendeu? Eu não preciso ficar, comprar um servidor gigantesco, pagar mil dólares por mês do servidor, só porque eu estou com medo de o meu servidor que eu tenho agora não aguentar, entendeu? Você vai tomar decisões em termos de o que você vai comprar, o que você vai contratar, com muito mais segurança, entendeu? Você vai conseguir fazer isso melhor. A outra buzzword é a gestão de risco. O que isso significa? O quão próximo do limite eu estou? Porque, às vezes, eu tenho lá os dados de analytics e tal, e eu sei que eu tenho, normalmente, em pico lá, 2 mil requisições por segundo. Mas o meu servidor aguenta 5, então eu ainda tenho tempo. Se a minha aplicação crescer, tiver mais acesso e tal, eu ainda tenho tempo para ficar ali naquele servidor do jeito que ele está. Eu ainda não preciso pensar muito na minha infraestrutura agora. E também é uma questão de provisionamento. O que isso significa? Eu consigo fazer com calma e com cuidado e com segurança a minha infraestrutura acompanhar a minha demanda, que era um pouco isso que eu estava falando. Se eu for acompanhando, eu sei o quanto o meu servidor aguenta. Se eu for acompanhando como a minha aplicação está crescendo, eu consigo antecipar com uma margem bem razoável, que vai dar tempo de eu resolver os problemas, quando que eu preciso trocar. Então, assim, a ideia é tomar decisões como essas com muito mais segurança. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conhecer o nosso servidor aqui? A proposta aqui. Fazer benchmarking. O que é benchmarking? Eu vou pegar lá, pegar o meu servidor, medir lá ele, com algumas ferramentas, a gente vai falar e tal, e eu vou estabelecer um padrão comparativo. Uma coisa que eu posso comparar com outros servidores. Se eu quiser pegar um servidor, eu estou querendo trocar de servidor. Eu vou lá fazer os mesmos testes de benchmarking e tal, no outro servidor, e eu consigo comparar os dois. São dados que têm correlação. E a ideia é testar uma aplicação de fora. Não é fazer profiling na minha aplicação. Não é isso que eu estou propondo aqui agora. Profiling é uma coisa muito importante. O que é profiling? Profiling é eu pego na minha aplicação web, sei lá, uso o Django. E aí eu vou medindo quanto que cada pedaço da minha aplicação demora para responder. Então, se eu renderizo um template lá na minha aplicação, eu vou e meço aquele pedaço. Ah, isso aqui demora 30 milissegundos. Pô, está demorado para caramba. Tem que diminuir esse tempo. Não é disso que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é o seguinte. Eu tenho uma aplicação rodando lá. O quanto que essa aplicação demora para rodar? Essa. Entendeu? A aplicação inteira, como um todo. Estou deixando ela de fora. E a ideia é apresentar aqui uma combinação de vários benchmarks diferentes em aplicações diferentes e entender qual é a relação entre eles. Por que que essa aplicação demora mais que a outra e tal. O que a gente pode medir? A gente pode medir muita coisa. Nesses lados não está tudo. É óbvio. A gente pode medir milhões de coisas. Estou falando de um teste de benchmark, por exemplo. A gente pode medir o quanto de CPU a gente está precisando para executar aquela aplicação. Isso pode ser um gargalo do caramba. Se você tem uma aplicação, sei lá, Ofra, Amalfa, que é matemática pesada e tal. É óbvio que você vai precisar de muita CPU. Então, é uma coisa que você pode ver logo de cara. Memória, sei lá. Acesso a disco. Memória geralmente é um gargalo. Isso é uma coisa importante porque, em geral, é o que você tem de menos abundante nos serviços que você contrata por aí na web hoje em dia. Você vai lá no Linode, que é o que a gente usa lá no Decode, e os serviços são medidos por memória. Esse aqui é mais memória, menos memória e tal. Em geral, os outros são mais tranquilos. Mas, assim, acesso a disco, por exemplo, é um problema, às vezes. Tanto que, hoje em dia, o pessoal está falando muito de frameworks assíncronos e tal. E isso pode ser a sua solução se você... Mas aí é que está. Não faz sentido você ter uma aplicação lá muito legal e tal. Aí você fala, não, eu vou trocar para um framework assíncrono porque eu acho que acesso a disco está me atrapalhando. Se você, sei lá, só renderiza um template, pode ser que não seja tanta coisa. Entendeu? Então, de repente, é muito melhor você medir para tomar a decisão de trocar a sua aplicação, você está adicionando complexidade a ela, é muito melhor você tomar essa decisão com dados por trás, entendeu? Sabendo o que você está fazendo. Acesso à rede, acesso à banco, enfim. Mas a gente, hoje, aqui, só vai falar de uma métrica, que é request por segundo. É por várias questões, questões de tempo e tal, mas eu acho que é uma métrica até muito interessante. porque, em geral, é o problema que a galera tem. Eu tenho tantas pessoas acessando o sistema, eu quero que todas elas consigam acessar de uma forma, com pouco tempo de espera e tal. E é isso que, eu acho que a primeira métrica, como primeira métrica, ela é muito boa. para fazer isso, a gente vai usar algumas ferramentas. Na verdade, a gente vai usar uma ferramenta, mas existem várias, existem muitas. Eu não cobri todas aqui também. Tem a HTTP Load, o JMeter, tem o SID. O SID é legal, porque ele é um pouco mais fácil de lidar para algumas coisas. Se você está testando uma aplicação mais complexa, é legal. Tem o Funk Load. A gente aqui, hoje, vai usar o Apache Mentimark. Ele é parte do projeto Apache, já existe há muito tempo e tal. Esse aqui é um exemplo de uma linha, de um teste com o Apache Mentimark. O que isso aqui significa? Eu estou lá testando o example.com, fazendo várias requisições para ele, 500 requisições para ele. É isso. E ele te dá métricas muito detalhadas, de quanto tempo a requisição demorou, quanto desse tempo foi tempo de conexão e tal. Então, assim, dá para entender bem o que está acontecendo no servidor com ele. Mas o que a gente vai testar? A gente vai usar essas ferramentas para testar o que? Porque eu não estou testando uma aplicação Django. Eu estou testando uma aplicação Django que roda no servidor Linux, usando o Python 2.7. Entendeu? E tudo isso tem custo. Cada um desses pedacinhos que eu estou colocando ali na frente, a requisição chega no meu servidor lá. O servidor web recebe. Ele já gasta um tempinho com a requisição na mão. E aí ele passa adiante para alguém, que gasta mais um tempinho. E passa adiante para alguém. Até chegar no framework, tem um monte de coisa ali na frente. E a gente não pode ignorar isso. porque... Às vezes eu estou achando que a minha aplicação está lenta porque, sei lá, meu framework não escala, sabe? O Django não escala, ou então o Rails não escala. E às vezes a pergunta não é essa, sabe? A pergunta é por que você está indo sempre lá no banco de dados? Sabe? Por que você está sempre pegando essa requisição que está vindo, que é igual a todas as outras, e você está passando ela adiante até o último cara para fazer voltar aqui, entendeu? Isso, às vezes, é muito mais importante do que, sei lá, não usar o Rails porque o Rails não escala, ou o Django, sei lá. Qualquer coisa assim. Eu acho que... tem outra coisa aí que é a questão do controle de variáveis, né? Porque se eu chego lá, tem uma aplicação no Linode lá rodando com o Django, não sei o quê. Aí eu saio dali, troco, tipo, Django, eu estou usando agora, Django em cima do Python 2.7 com banco de dados mais SQL e, sei lá, Engine X como servidor web. Aí eu vou e troco para o App Engine do Google. Aí eu troquei tudo ao mesmo tempo, sacou? Eu troquei o banco de dados, eu troquei o servidor, eu troquei toda a infraestrutura ao mesmo tempo. Aí eu falo, pô, a minha aplicação agora está rodando muito mais rápido. Entendeu? Pô, legal, o Google App Engine escala e o Linode lá no escala. Pode ser. Beleza. Mas você trocou tanta coisa, você não sabe qual era o problema original. De repente, se você só trocasse uma SQL pelo Postgre, você já dava uma aliviada boa no seu problema. E o que a gente vai testar aqui? O que é que eu medi? O que é que eu... Fiz algumas aplicaçõezinhas lá, alguns serviços, rodando no Ubuntu 11.04, usando o Engine X como servidor web, o Python era o 2.7, a gente usou o G-Unicorn, que é um servidor WSGI, para fazer a ligação do servidor web com o Django, a aplicação Django. Muita gente tem usado o G-Unicorn hoje em dia. Usei o Django 1.3 já, a última versão, e o Postgre 8.4. Isso tudo estava rodando num servidor da Linode com 512 MB de RAM, que é um servidor assim, é o que a gente usa lá no Decode, e é um servidor barato, assim, relativamente barato, porque é um VPS e tal, que custa 20 dólares por mês. E qual é a grande questão? Eu gasto 20 dólares por mês, eu preciso gastar mais? Sabe? Eu preciso ter um servidor gigantesco? Porque a gente quer fazer o máximo que a gente puder com 20 dólares por mês, sabe? Eu quero fazer isso, render o máximo que eu puder. Entendeu? Eu não quero ter, tipo, que ficar pagando a Amazon pra caramba, assim, um monte de instância lá e tal. E aí, qual a estratégia que a gente fez, para medir? A gente usou, fez uma aplicaçãozinha, pequena, que é só, não é nenhuma aplicação, HTML estático que o Endnext vai servir. Isso é a primeira coisa, quanto tempo eu demoro só para chegar lá no servidor, pedir um arquivo, o Endnext me dá. A segunda coisa que a gente testou, é o seguinte, beleza, vou botar o Django aqui, só que o Django não vai no banco, não vai no disco, não vai fazer nada. Só é receber a questão e responder alguma coisa básica. A terceira coisa que a gente fez foi, tá bom, agora o Django vai receber a requisição do servidor e vai acessar o disco. Então, a gente pegou, fez lá um templatezinho e devolveu o template. Aí, beleza. Banco de dados agora, banco de dados pode ser um problema. Então, vamos fazer mais testes. Primeiro, o Django vai pegar a requisição, vai lá no banco de dados, só conectar no banco de dados e voltar. para a gente ver só o custo de quanto demora para conectar no banco de dados. Aí, depois a gente vai lá no banco de dados, mas vai fazer uma query simples, assim, qualquer. No caso, um select lá. E aí, depois a gente vai ver quanto que a gente demora para o Django pegar a requisição e, pelo ORM do Django, ir lá no banco de dados. Fazer um, o que é o equivalente ao select que a gente fez lá. Entendeu? Por que que acontece? Cada uma dessas coisas aqui tem um custo. Entendeu? Pode não ser um custo grande, mas se a gente descobrir no final das contas que não é um custo grande, beleza, a gente já sabe para onde olhar, já que não é esse o problema. Entendeu? Aí, a gente botou isso lá no servidor e tal. Tinha um servidor na Linode, a gente contratou um outro servidor do lado para ter a rede interna lá, não ter problema de latência de rede e tal. E começou a fazer os testes. O teste era a parte de mente marca lá tentando fazer requisição e tal, não sei o quê. Aí, esse aqui é o resultado, o primeiro resultado do teste. Você vê o Endinex, assim, mais que o dobro de quando você bota o Django. Né? Por quê? Exatamente por causa daquele overhead. Tipo, tem que passar do Endinex, tem que ir para o GI Unicorn, e depois passar para o Django, e aí depois retornar, passar pelo mesmo caminho de volta e tal. Aí, pô, beleza. Todo mundo sabe que HTML estático é a melhor coisa do mundo. Mas o que isso significa? Significa que se você puder fazer com que tudo pare na Endinex, maravilha. E é nisso que você tem que estar pensando quando você quer fazer a sua aplicação escalar. Entendeu? De repente, tipo, ao invés de replicar o banco e fazer a charging lá, você pode tentar tirar a dependência do banco da sua aplicação, resolver o problema na camada da sua aplicação. Entendeu? Ao invés de resolver a infraestrutura que dependendo da sua equipe, por exemplo, pode ser muito pior. Eu vou tirar o Endinex da jogada aqui porque ele desbalanceia o gráfico um pouco. E aí você tem aqui o caso do Django, né? Aí, pô, beleza. HTTP response, direto, sem acesso ao disco. Cara, dá para ver que tem uma diferença, assim, sabe? Pode não ser, no gráfico aqui, não parecer uma diferença muito significativa. Mas ali, são 50 requests por segundo a mais. Sabou? Pô, é bastante coisa, cara. Quantas pessoas têm 50 usuários acessando ao mesmo tempo a aplicação? Eu não tenho. ninguém tem quase. Você gosta? Não. Tipo, se eu puder dar 50 pessoas a mais, para mim, já é uma agência do caramba. Se eu tenho um e-commerce e tem 50 pessoas a mais vendo a minha página, maravilha. Então, eu vou evitar ao máximo ter template. Sacanagem, não vou fazer isso, mas... Assim, se eu puder não ter template, se eu tenho uma API, por exemplo, ao invés de ter um template lá, se é só um JSONzinho que eu tenho que retornar, pô, faz essa porra aqui, sabe? 50 requests a mais é coisa pra caramba. Aí, pô, junta o template. Tem essa diferença aí e tal. Aí, bota o banco. Mas o que eu achei legal é que eu achava, sinceramente, que não ia dar diferença nesses últimos três casos aqui. Falei, ah, forçando a barra totalmente, né? Mas não, cara, olha só. Você vê ali, tem... o... só conectar no banco é consideravelmente, sei lá, 30 requests a mais do que fazer um select, sabe? Tipo, é... não é absurdo e tal, mas dá pra ver, sabe? Que existe diferença. Tem ali um overhead. Não dá pra ignorar isso. E aí, quando você vai no RM do Django, pô, tem mais custo ainda, sabe? Eu não tô... é o que eu tô falando. não quero que vocês parem de usar o RM, faz CGI na mão, não sei o quê. Não é isso que eu tô falando, sabe? Mas entender essa curva aqui, o quanto cada partezinha tá gastando a mais pra gente, é... faz a gente poder tomar decisões melhores, sabe? Faz a gente poder... é... sei lá, às vezes a minha aplicação não dá pra resolver o problema do banco na aplicação, sabe? Não, eu preciso do banco, eu preciso do banco. Então, beleza. Você sabe que o banco é a primeira coisa que você tem que tentar resolver. fazer o banco ficar rápido e tal, não sei o quê. Então, assim, é... isso aqui vai fazer a gente tomar decisões com mais inteligência. Esse é o lema da parada. Eu fiz uma outra métrica aqui, que é não requeste por segundo, mas o tempo médio de uma requisição. Quanto cada requisição demora, em média. É... E, pô, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Isso é só pra mostrar um pouco que aquela métrica de request por segundo não é tão ruim, assim. Porque é muito importante ter muito usuário conectado ao mesmo tempo, mas também é importante responder rápido pro cara, né? Se não o cara vai lá e fecha o browser e vai embora. Então, é... Mas, assim, dá pra ver que a curva segue mais ou menos o mesmo caminho, né? E, assim, isso é uma proposta inicial. Mas, é... dá pra fazer muita coisa a mais, assim. é... Uma das coisas que eu vejo de cara que dá pra fazer, que eu tentei fazer, é... Mas acabei fazendo besteira lá e tal. É o seguinte, WSGI. Eu medi só, eu dei um pulo, um salto, né? Eu fui do Nginx pro Django. Mas tem ali, eu falei, tem o GI Unicorn na frente, né? Tem o GI Unicorn no caminho. Quanto que ele gasta? Quanto que ele tá custando pra mim? Eu posso fazer uma aplicaçãozinha em Python puro lá que responde, que fica lá com o GI Unicorn me respondendo e eu vou medir. Eu vou ver lá o quanto que o Django tá custando pra mim. Eu vejo se a decisão de usar o Django como framework tá afetando o meu tempo de resposta final, entendeu? Porque, sei lá, vai que eu tenho um chefe chato pra caramba que tá falando que o Django foi uma péssima escolha e que tinha que usar Java e não sei o que, não sei o que lá. Eu posso mostrar pra ele que o Django não é um problema, segura? Posso mostrar pra ele que, sei lá, meu servidor web não tá aguentando o tranco. A parte lá que ele botou lá na frente que mandou usar tá todo mal configurado e, entendeu? O Django pode ser tranquilaço pro problema que a gente tem, sabe? Outra coisa que, tipo, a gente pode fazer é fazer, medir de vários servidores ao mesmo tempo acessando aquele cara. Porque eu medir de um servidor só, isso pode ter algumas implicações na métrica e tal. Enfim, tem muita coisa pra fazer e eu não tô afim de fazer sozinho. aí eu botei no GitHub tudo que eu usei, tá? Os scripts que eu usei pra botar as aplicações do servidor, as aplicações que eu escrevia e tal. Tá tudo lá, assim, no GitHub, nesse endereço. E aí eu acho que a galera pode pegar, no mínimo, vocês podem pegar lá a task do Fabric que eu usei pra... Vocês conhecem o Fabric? O Fabric é muito maneiro, cara. É pra mandar rodar comando no servidor, basicamente. Então, eu posso... lá tem uma taskzinha do Fabric que acessa o servidor e manda ele fazer o benchmark no outro, né? E aí você pode só copiar e colar aquilo se você quiser usar na tua empresa, sei lá, alguma coisa assim. Tem... Se alguém quiser me ajudar a fazer mais coisas, eu pretendo fazer uns gráficos melhores e tal. Eu não botei ainda os dados lá, os dados brutos, mas eu posso colocar depois também, se alguém tiver interesse. porque dá pra fazer mais coisas, dá pra analisar mais coisas do que a gente já tem lá, sabe? Bom, é isso, galera. Eu acho que... Obrigado aí. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, a gente tem um tempo ainda, tem dois minutos ali pelo que eu tô falando. Se alguém quiser falar comigo, se eu conseguir fechar essa janela, o meu e-mail é aquele. Eu tô no Twitter como Flávio Camieiro, tem meu site lá e tal. Alguém tem pergunta? Não usar o RM. É isso que você tá falando? Medir. Sim, a questão é... Ele pode estar com a conexão feita lá, mas quando o meu request chega, ele tem que ir, por causa daquele request, ir no banco. Então, ele vai direto no banco? Não, não vai direto no banco. Por padrão, ele não vai. Só que lá na minha view, no código que responde aquele request, eu fui lá explicitamente e conectei no banco de dados. Entendeu? Eu fiz isso na mão. Eu fui lá explicitamente, só conectei no banco de dados e fechei a conexão. E aí respondi. E aí depois eu fiz a mesma coisa com uma query. E a Gauta, você colocou alguma coisa no encasho? Não, não coloquei. mais um ótimo próximo passo. E o Django, cara, no Django isso é muito mole de fazer. Eu podia ter feito. De uma parte do template. Isso seria ótimo. Seria muito bom. Pô, são duas ideias excelentes, cara. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Você configurou o evento para fazer mais uma requisição simultânea ou não? Fiz, mas não coloquei as gráficas aqui. Está tudo lá. Cara, eu fiz 100 mil requisições com mil requisições simultâneas. Estourou tudo. Não o Django, porque, na verdade, eu falei que não testei o WSGI, né? Só que eu testei. Mas eu não testei com o G Unicorn. Eu testei com o WSGI Ref do Python lá da Biblioteca Quadrão porque eu fui preguiçoso. E aí, ele tinha problema com muita requisição simultânea. Ele caía toda hora. Então, eu fui degradando e acabei... Eu testei com 250, com 100. Está tudo na minha máquina aqui. Eu posso botar no ar. Posso botar no... Não, nossa, não. De jeito nenhum. Aguentou tudo. A única coisa que caiu, mas não caiu muito, foi... Eu lembro que eu fiz um teste com 100 mil requisições ao todo, mil requisições simultâneas. E o que caiu foi o WSGI Ref lá, do Python. Ele caiu, mas voltou porque eu botei no Upstart. Ah, tem isso também. Tem muito exemplo de arquivos de configuração nesse coisa, porque para quem não conhece o Upstart, o Nginx e tal, é legal para eu conhecer um pouco de infraestrutura. Mas aí, ele levantava logo de cara. E aí, pelo que eu me lembro, assim, estava dando de 100 mil requisições, deram 100 erros. Sabe? Então, no final das contas, até que aumentou bem. assim, o Lino de 20 dólares lá, você provou bem e tranquilo. Respondeu? Alguém tem mais alguma pergunta? É isso então, galera. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.